Eu também, mesma coisa Nada aqui, velho Opa, tem sim Pra trás Não, não Bom, bom, bom Pra ganhar essa miséria aí Ó, tem muito Olha, tem lá Na direita tem um monte ali, rato, ó Eu vou pra direita aqui Eu vou pra esquerda, eu vou pra esquerda ali Lá no local montando Achei a fumaça também Ai, pegou a fumaça, ó Muita fumaça, Lodge, deu Tem 85 agora aqui, velho Caramba, só tem 50 no comboio Arena reduzindo Arena reduzindo Agora eu vou terminar pela arena não, hein, velho Misericórdia Tem, agora eu tenho Tem um Velocer aqui Beleza, Velocer é gosto Velocer aqui não corre Ai, tem um cara vindo na minha frente, velho Tem um cara me seguindo aqui, ó Vai, ô caminhonete Ai, o cara pegou o carro Puta merda Corre, Lodge Só corre Ai, ele tá vindo atrás de mim Tá vindo atrás de mim Misericórdia Ai, que arrombado, cara Tem uma pré-luta Era atrás de mim, gente Socorro Desafio a tua, Lodge Não, não, desafio não Por enquanto não Vou desafiar agora Vai não Ah, otário Bateu no barranco Vem cá Vem me desafiar Vem, vem cá Vem, neném Não, agora você vem Agora tu vem Agora tu vem cá Vem Ficou nível 5 Vem cá, cadê tu? Não sei, velho Tem três caras juntos aqui, velho Tem uma Ford level 4 aqui Deu ruim, Lodge Cadê tu? Tô aqui do seu lado Vou desafiar alguém aí Cadê? Ah, não, só Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí Vou desafiar a Ford Desafiei a Ford Ai, meu Deus do céu Se tiver alguém na rodovia Atrapalha o AFC O cara desafiou você aí, né, Ratinho? Desafiou Vocês estão aonde? Ah, mas ele foi o cara Pula-terrado A Ford do cara Não dá mais que me abronco, velho Puta merda, hein Ah, dá só de reto, Lodge De curva que faz mais Ah, mas aí que tá, né Eu tenho que chegar no acú Rati, aí, cara TTS, né Não, eu tô chegando a perder Tô chegando a perder Meu carro, meu carro no meio do mar tá melhor Parece Não, no meio do mar é melhor que ele Essa Ford aí é toda molenga Ah, mas ele tá na frente, velho Ah, velho, aí é foda Vai, tá muito na frente, velho Ah, ele vai ganhar, velho Olha que vagabundo Nem pode ter uma casa ali, velho Ô, cagão, viu, velho Cagão Bate na pedra aí Bate nas pedras aí, vai Eu bati nas pedras Eu ia ganhar Eu ia ganhar Eu ia ganhar, mas olha aqui, ó Olha o que acontece O que o Forza faz comigo Olha o que o Forza faz comigo Migar Em cima da pedra Eu tenho cara de Flintstones, por acaso Eu não tô vendo nem a cor do Ferris O Fênix ficou bravo com nós aí, velho Ah, Deus Eu não nasci num lugar nada a ver, velho Tem nada aqui, velho Pô, mano, tem um carro no festival Ah, eu, 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 eu Eu tô num lugar que eu falo assim Ah, beleza Cara, eu tô perto de nada, cara Não tem nada perto de mim Nada Não tem carro, não tem fumaça Não tem, só um fuça correndo Pro lado de lá Ah, tem uma fumaça lá na casa do prego Lá, ó Vou lá Cara, esse nível é dois cantor Corre pra caramba Ah, e o cara vai pegar a fumaça Me, ó O Forza corre Ah, mas tem um carro aí em cima Eu vou, eu vou se eliminar pra esse cara aqui Mas eu vou lá Vou lá, mano Prevido Vou atrás de vocês Uai, o cara não, uai, o cara não pegou a fumaça ali não? Ah, deu ruim Ah, ele pegou a outra A outra era melhor, velho Misericórdia Não, tem largura de ponta Ô, Deus Vai jogo Vai jogo Peguei, peguei, peguei Ele tá vindo atrás de mim, velho Caraca, ele pegou nível lá pra caçambada Sai daqui, ordinário Aí, eliminei Eu tô down Nem é possível que eu venha Tem alguém pra nível 4? Ah, velho O cara tá com nível 5, mano Eu peguei um cara nível 4, velho Level 4? Level 4 e eu tô tipo Ah, beleza Dá pra você ganhar ainda, velho Pra que que eu tô indo por aqui, velho? É pra cá mesmo, jovem Não, é pra lá mesmo Olha aí, eu não achei o... Uai, como é que esse cara teleportou pro lado de lá, velho? Ah, ô, o Forza Ele me faz me ferrar mesmo, cara Olha lá Pô, na moral, cara Eu vou te falar uma coisa, cara E eu não quero jogar isso mais, não Essa aqui vai ser minha última Eu não vou jogar isso aqui nunca mais na minha vida Pode esquecer esses vídeos no canal Na live Eu não vou jogar essa boda mais Não, eu não vou jogar essa merda, não Olha lá, o tal do Surprise Adam lá, ó Ah, velho O Forza trola demais, cara O Forza colocou... O cara passou na água Ele teve... O Forza teleportou o cara pra frente da água, velho E eu pra trás da água Ah, mano Cadeira E o Ratinho voa também Eu fui Jeff O Ratinho já foi ele bem Ah, o maluco nível 7, velho Não, velho Eu não vou brigar com isso mais, não Eliminei, tô na casa do Cebo, velho Eu vou ter que sair Vai, vai com essa Rodinho Não, bicho, na moral Maserati Maserati é boa? É Depende de qual carro que você tá É, aí eu tô com uma nível 5 de caminhonete Maserati é meu carro, cara É a voz de S550 Essa de... É, eu não quero jogar nada É melhor, é melhor Eu vou sair, será a próxima? Estou eliminado Vamos ver, vamos ver Eu peguei, eu tô no festival Tem alguém comigo aqui? Eu tô no festival Ó o Ratinho aqui Qual a conduzinha com o Ratinho Esse aqui Morbitt Não, você não Eu eliminei o outro aqui, ó O tal de Morbitt aqui, ó Eliminei não, né Eu tô correndo contra ele Rapaz, eu tô eliminando pela frente Eu acho que eu não caí Bora moleque, agora vai, hein Tem 39 quilômetros Mob de Duke Sabe ser uma baleia ou ser um parco? Mob de parco Ah não, eu tô no meu tema Bora, mano Não foi, pô? Olha o Phoenix, olha o Phoenix ali Ele pegou nível 2 Elimina ele, elimina ele Os caras pregam, velho É, parou de dar gosto agora Ele tá caindo em trás de mim Ou ele não tá conseguindo, né É Ou ele não tá conseguindo Eu tô fazendo estratégias agora Eu tô... Ai, meu Deus do céu Vou bater Não roga não, pôs Escolhe o aleatório no último segundo, ó É, exatamente Eu espero chegar no último segundo Pra me escolher onde é que eu vou sair Tem que dar tempo do cara gostar Tá gosto Ah, o cara bateu na pedra lá, ó Ih, vai ser eliminado Bora, moleque Ah, mas aí ia ser fácil demais, velho É o minimapa, né Se tiver o minimapa, você vai conseguir ver Nossa, tá muito longe a safe, velho Ou a safe não, o negócio com a treta Eu tô no meio da rodovia, não tem muitos mapas, velho Eu acho que podia ter igual o The Crew Quando você chega perto, você começa a fazer um barulhinho É Pronto, eliminei um Primeiro eliminado Vambora, moleque Morbidique Morbidduque Eu ainda tô de fiqueta, velho Terminei o Morbidduque Eu tô de... Nossa, assim Forte ralinho Macano Os malucos aqui na esquerda Forte macano ali, moleque Aí Fox, melhor Eu tô de Forte, Volkswagen Ah, tá ali só afumado Essa poxa é nova, pô É, que é nova Cortado, cortada? Cortada Ah, nível 2 é isso Tá, tá correndo ali é o que será, hein? Sai dele Tá correndo demais assim, alguma coisa ali é Ou ele é... Fizou alto? Ele tá caçando um carro baixo, um carro mais alto Tá na mesma, né? Vem cá, de frente comigo, vem Tô nível 3, velho Caraca, daí ele lava um foco da RS Tinha de terem Nossa, mas ele tá de Ariel Noman, tio Eu tô de Pini, George Eu vou ganhar de pouco O Forte Macano não vai aguentar, não Não vai aguentar, não Ih, eu passei de preto pro lado Ai, velho, tem que ter batido no cara, hein? Eu não vi Eu só vi o que vem Eu tô afumado Meu Deus, eu não tenho afumado Outro nível 2, velho, é possível Eu vou eliminar o nível 6 Eu vou eliminar o nível 6 Com o nível 3 Tá, 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 tá Não comemora, cara Quê, eu vou comemorar sim Porque eu tô chegando na boca do botija aqui, ó Vai pro Todd nível 6 Ariel Noman de lixo Aí ele cai É, é, Lloyd Cuidado com o seu roteado aí, viu Ó o cara me esperando aqui, qual é? Tu tá me esperando? Tu tá me esperando? Cadê tu? Não corre não, seu arrombadinho Vem aqui Ah, não corre não Ah, não corre não Nossa, aí forreu Ferrou, ferrou, ferrou Ai Errou Aí você foi e correu, Lloyd Nós estamos com o mesmo carro Nossa, olha o cara voando aqui, velho Nossa, o cara voou na minha frente, velho Me cagado o que, bandido? Aqui é profissional, meu irmão Eu também tô no estágio Tô do lado, tô de frente pro estágio Opa, comemora não, Lloyd Espera aí Nossa, que bagunça é essa aqui, cara? Nossa, meu Deus do céu, Berg Ah, eu buzinei pro cara e não foi, velho Vai pro Todd Era o TTS Não era não, era o K1 Bora, moleque Nível 7 Eu ia falar 6, eu falei 7 Pode ser 7, né Tô de bronco Bora, moleque Vambora, moleque, ó Passar nesse laguinho aqui agora Delicórnio, capotei Onde é que tá saindo? Meu Deus Pra cá, ó Se você viu o Ariel não, mas vai estar inspirando Tá Tá Eu tô... Pra cá Solei o cara na... No final da safe, eu só acho alguém lá Nossa, o cara pegou um nível 6 antes de mim Já era, já era Tô do seu lado aqui, tá? Bora, bora aí Opa, nível baixo, nível baixo, cadê? Ó os caras, velho Tem um cachorro morto Vem cá, vem cá, Totó 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 Ô, quem é que é forte aqui fugindo aqui de mim? É eu, é eu, é eu A Porsche é eu Ah, tá O carro correndo, né Que carro que é esse aqui? Vai carro, vai carro Ai, que carro que tira ali? Fala que eu sou Vai carro Ah, o de 4 Ah, não dá não O cara aqui, né Opa Vai pegar nível 5, vamo lá Nível 7, nível 7 Vambora, Lloyd Ó, atrapalha esse cara aí, ele é você e pra mim, ó Esse cara aí, ó Atrapalha Ah Ele tô É, eu tô, tô Totó Ah, o cara rodou Boa Ih, uh Mais um pra conta, moleque Não capotei Puta Valeu, Charanimo Para não, meu jovem Nível 8 Peguei nível 8 Que baixa Que baixa Que cara ali, velho Tá indo pra safe Deixa eu ver onde tá indo pra safe Pra cá, é pra lá Deixa eu eliminar ele ali Pegar ele e correr pra cá Tá indo lá pra pegar um Então, deve ser nível baixo Ele tá caçando fumaça Peguei um cachorro, morro Ih É eu, Lloyd É eu, é eu É eu Quem que eu sei? Quem que eu sei? É eu Ah, Luiz Lemos Pô, velho Ninguém quer levantes ali Quem tá de levantes? Ninguém Eu quero cozinhar pra ele, velho Ah, tem um cara de Lamborghini Vambora Nossa, mano Eu fui contra a Lamborghini, velho Nossa Aí não, Lloyd Aí deu ruim Não, deu ruim não Não, deu ruim Eu pulei no lugar errado, velho Deu ruim, olha lá Ela lá indo embora Olha lá Ah, mano Passei pro lado errado, velho Passei pro lado errado Passei pelo lado errado, velho Ah, fui eliminado, velho Ah, fui eliminado, velho Fui eliminado Fui eliminado Daera É, foi triste, mano Na moral, velho Eu não quero jogar isso mais não